Olá amigos, muito bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição nós vamos falar sobre os bons resultados das exportações de frutas no Brasil. Em Santa Catarina, um novo programa lançado para o campo busca aumentar a produção de cereais de inverno. Além disso, a multinacional Corteva novamente trouxe novidades para o produtor no campo. É claro, vamos trazer a previsão do tempo, os indicadores agrícolas e muito mais. Acesse agrolink.com.br e confira materiais exclusivos como matérias, entrevistas, vídeos, artigos, previsão do tempo, um super painel sobre as cotações do agro, plataforma específica para auxiliar você, produtor, com o melhor manejo no campo, além das atualizações do mercado agrícola, tudo isso no portal AgroLink. Hoje o site traz as seguintes manchetes. Na soja, o esmagamento já ultrapassa 950 milhões de toneladas. Na pecuária, a suspensão das exportações de carne argentina pode afetar o mercado internacional. E com isso, atenção, o efeito dominó pode beneficiar os produtores aqui do Brasil e também do Uruguai. No trigo, o setor de moinhos vai crescer mais de 6% ao ano até 2025. Um estudo realizado indica também alta nos derivados. No Mato Grosso do Sul, a agricultura de precisão, olha só, aumenta em quase 30% a produtividade. A tecnologia permitiu uma redução nos gastos com insumos e bons preços para os produtores. Na cana, um acordo inédito está aperfeiçoando a certificação social para a cultura. Ainda na pecuária, as exportações de carne suína cresceram mais de 25% neste primeiro quadrimestre do ano. As embarcações superaram 350 milhões de toneladas de janeiro a abril deste ano. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos esta edição com uma boa notícia vinda do agro brasileiro. Conforme a Conab, as exportações de frutas cresceram 20%. Os detalhes a gente confere na reportagem de Renato Paiva. A exportação de frutas brasileiras cresceu 21,39% nos quatro primeiros meses deste ano, de acordo com o quinto boletim Proorte, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A comparação é feita com o mesmo período do ano passado. E o principal destino das exportações é o continente europeu. As vendas para o exterior têm se tornado uma boa opção para médios e grandes produtores manterem a rentabilidade, diante da situação de uma boa safra e de uma menor demanda no mercado interno, conforme explica o superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da companhia, Marisson Marinho. Corrobora com esse cenário ainda a desvalorização cambial. Somam-se a boa qualidade da fruta brasileira no cenário internacional e a demanda externa aquecida. Faz com que a demanda interna que está menor seja compensada. E aí o agricultor consegue manter a sua renda e a rentabilidade da sua propriedade. Já nas hortaliças, o destaque no último mês ficou com aumento nos preços do tomate. A variação chegou a mais de 50%, como é o caso da Central de Abastecimento de Vitória. Neste mês, o boletim apresenta também uma análise da comercialização de flores e plantas ornamentais produzidas pelo país durante esse período de pandemia. No site www.conab.gov.br, você pode acompanhar mais detalhes sobre o mercado atacadista de hortifrutis no Brasil e a análise do setor de flores e plantas ornamentais. Reportagem Renato Paiva. Obrigado pelas informações. Mais uma boa notícia vinda do agronegócio brasileiro. Agora vamos ao sul do Brasil, porque a pauta agora envolve os cereais de inverno. O governo de Santa Catarina, em parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina, lançou um programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno. Esta proposta visa ampliar a área plantada destas culturas na Serra Catarinense. Para aprofundarmos este tema, eu converso agora com o professor de pós-graduação da Universidade de Lages, Clóvis Arruda de Souza. Doutor, hoje, quais são as vantagens para se investir e aumentar a área destinada para o cultivo dos cereais de inverno? Bom, recentemente, uma fronteira agrícola, essa região, ela se abriu e, inicialmente, começa com a fronteira de maior retorno econômico, que é a cultura da soja. Isso preenche a lacuna do cultivo do verão. E, no inverno, aqui na região, tem a integração da pecuária, então, a gente tem uma lavoura pecuária. Mas, muitas dessas áreas, elas não são cultivadas aí com as passagens de inverno, para fazer essa integração com a pecuária, diretamente para a parte dos animais. Aí ficam áreas remanescentes aí que precisam de uma cobertura vegetal, aí não é para o sistema ser mais sustentável, sustentável ambientalmente e sustentável inteiramente. E daí vem a questão nela. A rentabilidade financeira da cultura de inverno, ela vem aumentando. O preço pago aos grãos produzidos pelo agricultor, ele vem aumentando nos últimos anos. A gente está articulando nos últimos dois anos. Isso torna atividade atrativa. Dessa forma, se alia aí a possibilidade de você, além de obter uma remuneração com a cultura do verão, que no caso a soja é o milho, ou eventualmente o feijão, mas a maior área cultivada é com a soja, e no inverno você tem um intervalo de tempo aí que pode ser perfeitamente cultivado com os cereais invernos. Sim. Agora, professor, como vai funcionar na prática este projeto para ampliar a área cultivada? A área cultivada, o agricultor já fez investimento em calcário e na abertura dessas áreas. Então, elas estão prontas para ser cultivadas. Dessa forma, o agricultor já tem o macinário, que é a fernadora, ele já tem os equipamentos, implementos necessários para fazer uma rede da estrutura, principalmente a automotriz. Então, aliás, a disponibilidade do tempo, que é a estação do ano, a disponibilidade das lavouras, no vazio estacional, a disponibilidade de maquinário e de pessoal, é perfeitamente compatível para você fazer mais um cultivo de grão. Sim. Agora, professor, o Estado pretende chegar a qual área específica para o cultivo dos cereais de inverno? A região do Planalto da Catarina é que é uma área que está chegando já a 60 mil hectares, com as culturas do verão. Se a gente pensar, assim, em termos de o que está acontecendo no Brasil, que nós temos uma área cultivada, pensando em sódio, em milho, ao redor de 60 milhões de hectares, e que a área com os cereais de inverno chega a 2 milhões de hectares, por isso, menos de 10% da área é dedicada à culturas de inverno. Quando nós estamos na região sul e com aptidão agrícola para culturas de inverno, eu acho que, tendo o otimismo realista, ele poderia chegar a 30% dessa área cultivada no verão, com milho e soja sendo destinada a uma das culturas de inverno. Isso seria já um cenário bastante otimista e produtor. Então, de 60 mil hectares, para a gente cultivar 20 mil hectares, a nossa região central de inverno seria um grande avanço. E os outros 40 mil hectares poderiam continuar sendo cultivados com passagem de inverno, que é o uso do leque pela pecuária. Esta entrevista com o doutor em produção vegetal, professor Clóvis Arruda de Souza, nós viramos a pauta agora para conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. Do Agrotempo, a gente confere os detalhes com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O tempo nesta quarta-feira continua sem grandes mudanças na região central do país, sobretudo entre Santa Catarina, Paraná, toda a região centro-oeste, boa parte do sudeste, Rondônia, sul do Tocantins, Bahia e sul do Piauí, com algumas localidades onde as temperaturas serão elevadas no período da tarde e com baixos índices de umidade relativa do ar. As chuvas ficarão concentradas ao norte do país, especialmente no Amazonas, Roraima, Amapá e no Pará, sendo que podemos ter chuvas expressivas nas áreas próximas a Roraima. No nordeste, também temos chuvas, mas elas ficarão concentradas entre o Ceará até Alagoas. Já no Maranhão, também há influência de instabilidades que podem provocar chuvas localizadas. Ao sul do Rio Grande do Sul, vamos ter mudanças no tempo, especialmente entre a tarde e noite, com a chegada de uma região de baixa pressão que avança pelo norte da Argentina. A princípio, essas chuvas serão fracas, pontuais e restritas ao sul e oeste do estado. No litoral do sudeste, por conta da influência marítima, podemos ter uma maior variação de nebulosidade entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, mas sem grandes chances para chuvas. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Lucas? Este é o Gabriel Luan Rodrigues, detalhando a previsão do tempo. Você já sabe, é só acessar agrolink.com.br barra agrotempo para ficar muito bem informado. Agora vamos falar sobre tecnologia para o campo. A multinacional Corteva AgriScience lançou dois novos fungicidas para a soja, que oferecem um amplo espectro de controle para todo o complexo soja. Estas novas tecnologias foram lançadas para potencializar a produção no campo. É o que explica o líder do portfólio de fungicidas da Corteva, Marcos Fiorino. Este ano estamos com dois grandes lançamentos, os fungicidas Viovan e o Approach Power, que além de um amplo espectro de controle de doenças da soja, trazem também a tecnologia Olmira Active. Essa tecnologia traz uma formulação inovadora atenta às necessidades do agricultor. O primeiro benefício é que ele não precisa da adição de óleo. O agricultor sabe como é difícil saber qual é o óleo correto para cada fungicida e o não uso do óleo correto, a diminuição de performance que pode acontecer. Essa formulação também otimiza a absorção dos ingredientes ativos, fazendo com que não se perda produto pela lavagem, pela chuva. Este Marcos Fiorino, líder de portfólio de fungicidas da Corteva, da soja. Vamos para o arroz. A saca de 50 quilos do grão, hoje sendo vendida a R$ 86,30 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. R$ 81,30 é o indicador do arroz em Turbo Santa Catarina. Em Paranavaí, no Paraná, R$ 83,96. Já em Boa Vista, em Roraima, R$ 88,50. Estas as informações do arroz para esta quarta-feira. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri